o ps5 digital vamos fazer um dos melhores preço dos melhores preços de play 5 da santa evigênia dá para fazer isso aí para ajudar não tem a dúvida vai ser o preço mais baixo do play 215 aqui na porta nós estamos devendo um vídeo da semana passada para a galera vai valer por então nós já tem que fazer esse aqui esse preço por dois vídeos por dois então o o o o o o o Salve galera do canal, estamos de volta, sei que vocês estavam com saudade da gente, né Lucas, última semana aí a gente não teve vídeo, galera, queria pedir desculpa para a galera que nos acompanha, estava esperando pelo vídeo, não foi por causa do Lucas não, tá galera, o Lucas estava com disposição, cheio de promoção e eu que infelizmente não pude estar aqui para fazer o vídeo, mas estamos hoje, fiquei até um pouco triste porque o Lucas tinha anunciado no Instagram preços incríveis que a gente nunca tinha visto aqui, não foi Lucas? Mas vai dar sequência, vai continuar, vai conseguir manter aqueles preços lá? Com certeza, vou até baixar mais, eu estou com saudade de vocês, salve galera, mais uma sexta-feira, mais uma semana aí de promoções, de novidade, a gente bater aquele papo, explicar, sobre os preços, como é que sobe, como é que abaixa, qual a condição que a loja oferece, e assim para começar, eu queria passar para vocês que os preços estão caindo, graças a Deus, o dólar está baixinho, os estoques estão conseguindo se manter e o preço está caindo ali na base. o terceiro produto disponível, hoje eu tento explicar isso, não vou tomar muito tempo, bem rapidinho para vocês entenderem, tem pessoas às vezes que pensa que a gente compra esse console de um distribuidor por um valor baixinho e vende ele acima, às vezes a pessoa que não está no mercado ela não conhece, todas as lojas que vendem esse produto físico, ela comprou ou da internet, ou de alguém que comprou da internet, vendeu para ela, ela não compra isso direto de um fornecedor oficial, a Sony não vende para as lojas, então faria sentido para você alguém ir lá e comprar do preço sugerido acima e vender por menos que a pessoa comprou? Exato. Muitas pessoas às vezes falam, nossa na Magazine Luiza, na lojas americanas, está mais barato, é sempre um prazer poder explicar para quem não entende, galera, o preço da internet na mesma loja, se você for lá nas Casas Bahia, tem lá um produto que você tem uma geladeira, na internet ela está 4 mil, lá na loja física vai estar outro valor, um pouco mais caro do que o valor da internet. Custo operacional, né? Custo operacional, estoque, aluguel, funcionário, horário de atendimento, quando você compra numa loja você tem o que? Um atendimento direto, você vai lá e já leva o produto para casa na hora, confere, já testa, já teve caso de cliente que comprou aqui comigo o Play 5, essa semana mesmo, o Quinho, comprou o Play 5 lacradinho, da hora, abriu, testou e o controle estava com defeito, andando sozinho para cima, você imagina que se ele precisasse entrar em contato com uma loja grande, oficial, para trocar o tempo, o desgaste que isso iria levar, sendo que aqui na loja, simples e fácil, ele chegou, trocamos o produto na hora, porque já chegou com defeito, não é algo que já estava com ele, a pessoa fica feliz, sente que já, no primeiro dia você sente que valeu a pena comprar na loja, porque é diferente de uma loja digital, quem conseguir comprar na internet, agora cada vez mais está ficando disponível, quem tiver aí o limite no cartão, tiver a paciência de esperar, às vezes 3, 4, 5 dias, também muitas vezes demora mais, muitas vezes demora menos, eu aconselho que o faça, parabéns, é ótimo você conseguir, eu não estou aqui para querer obrigar alguém a comprar nada, o que a gente faz aqui, mostra os nossos produtos, mostra o nosso trabalho, o nosso pós-venda, a credibilidade da loja, aqui tem uma pessoa física onde você tira dúvidas, você abre, você testa o console, você pode trazer um console antigo, de geração antiga para fazer um upgrade, leva o seu 360 em uma Magazine Luiza, para ver se vai conseguir pegar um novo, nem como, essa é uma vantagem que a gente aceita ser um aparelho, e assim, nossa equipe para fazer esse atendimento, são 6 pessoas para uma única loja, para dar o suporte, para dar atendimento técnico, para responder o WhatsApp, então se não faz sentido para você, e você tem um caminho melhor, tranquilo, da hora, a gente não está aqui para criticar ninguém, de forma nenhuma, mas a gente pede para todo mundo que acompanha, ter essa visão, sendo que aqui é uma loja, eu sou pai de família, o Didio tem a família dele, o Daniel, a gente está aqui para trabalhar, para oferecer um serviço, para quem interessa esse serviço, nós temos os melhores preços aqui da Santa Ifigênia, a nossa garantia mais confiável, a nossa é a única loja que tem um convênio com estacionamento, para você que vai vir até vender o seu console para a gente, próxima loja, sem custo, de uma forma bem tranquila, e toda semana tem preço novo, tem preço bom, tem promoções, o nosso foco aqui é mais que uma venda, vender é natural, todas as lojas vendem, agora você conseguir vender e ainda estabelecer um relacionamento com o seu cliente, uma amizade, tem pessoas que vêm aqui só para conhecer a gente, essa semana veio um rapaz aqui, o Zé do Tatuapé, salve Zé, comprou um Gran Turismo e um controle com a loja, ele ficou tão feliz, caramba, nunca eu esperava como eu fosse comprar um jogo e um controle, que vocês fossem me atender tão bem, eu achava que se eu fossem comprar um console, para a gente é indiferente, tanto que a gente não vendeu o Playstation 5 quando custava 10 mil, a gente cansou de falar para vocês, não façam loucura, não faça dívida muito alta que você vai ficar apertado, usar o limite do seu pagamento, se não é seu momento agora, espera mais um pouco, nossa loja é idônea e o nosso foco aqui é levar para vocês diversão, qualidade, promoções e sempre o melhor de entretenimento com segurança, de uma forma saudável e é para quem quer, você que não gosta, que não quer, não tem problema, você tem um direito a ter sua opinião, mas sempre lembre que aqui tem uma família trabalhando, tá bom galera, uma família trabalhando pensando na diversão de quem vem procurar os nossos serviços e para isso a gente ganha com isso, eu acho que você está enrolando aí porque... Já enrolei bastante, vou direto para os preços agora para vocês aprenderem como que faz preço, bastante coisa aí galera, vamos ver, vamos começar pelo Nintendo, montei essa pilha aqui, Nintendo Switch OLED, é o novo galera, todo mundo está babando esse Switch, tela maior, tela melhorada, bateria melhorada, processador melhorado, é um novo aparelho, sabe quanto Didio, aquele precinho que eu vou fazer para... Vamos ver, você não vai acreditar, última vez estava R$ 2.700, não foi? Olha o que eu vou fazer agora, presta atenção, R$ 2.549, Didio, R$ 2.549 o Switch OLED, Praticamente quase o preço do V2 estava outro dia aí, praticamente o preço do V2. E se você tem um V2 que quer levar isso, dá para fazer um upgrade legal? Com certeza absoluta, pode chamar no WhatsApp e falar nisso, vamos mandar o nosso número no WhatsApp. E vai pagar um pouquinho de diferença, né? Ó, esse é o nosso número oficial, final 9022, quem atende lá é a Mariana, salve para Mariana, se precisar por algum motivo falar comigo ela passa meu contato, então chama no WhatsApp, vai aproveitar e sempre lembrando que esses preços é para quem viu o vídeo, tá? Se for lá no catálogo é outro preço, né? O valor que a gente vende aqui no balcão e muitas pessoas compram, porque é um preço bom, mas quem viu o vídeo, quem já está acostumado a seguir o canal, sabe que toda semana as promoções são semanais, para quem viu o vídeo, muitas vezes já acaba no sábado ou até na segunda-feira, porque o estoque é limitado, nós temos grande variedade de produtos em pequenas quantidades, tá galera? Ó, o Switch Lite tem essa edição do Animal Cross, não vem o jogo, não vem conteúdo a mais, é só uma edição do Animal Cross, tanto que ele está saindo pelo mesmo valor, por não vir conteúdo a mais. Qual que seria esse mesmo valor para vocês? R$ 1.480,00, é o melhor preço do Switch OLED do Brasil e tem a edição do Pokémon por R$ 1.690,00. Essa é muito bonita também. Edição especial, aparelho top, zeradinho. O Switch V2, galerinha, vocês que estão aí atrás ainda de entrar para a geração do Switch, que quer conhecer o joguinho Zelda, Mario, sabendo que a diferença do OLED, a geração é a mesma, a diferença da tecnologia principalmente vem na tela, R$ 2.190 Switch V2, galera. Muito bom, muito bom preço, galera. Lacrado, Anatel, nacional, preço realmente diferenciado. Temos essa edição do Animal Crossing, é um aparelho para colecionador, lindão mesmo. Estou diferenciado. Zerado, novo, não é usado, não é mostruário, tá? R$ 2.590,00. Ótimo preço. Mais caro do que o Switch OLED, mas é uma edição especial. Especial, de colecionador, né? O Switch OLED, edição especial, seria bem mais. E o OLED está em uma promoção muito top também, né? Aí partindo para a família Xbox. Xbox. Ó a família Xbox, galera. Xbox Series S, nova geração, HD SSD. Tem abaixado cada vez mais, né? Já está num fresquinho esse aparelho, que já está compensando. Olha, dificilmente vocês vão encontrar por menos. Se alguém tiver interessado em pagar menos e quiser levar um semi novo, nós também temos. Você consulta para ver o valor. Sempre entra. Tem pessoas que compram Series S. Depois troca, dá como parte de pagamento para pegar o X. Ou mesmo tem um Playstation, não se familiariza, quer voltar para a família Playstation. Então sempre entra. Até mesmo o Play 5, Series X, entra para a gente semi novo. Se você tiver interesse, consulta aí no WhatsApp, que a gente passa os valores dos semi novos. Novo lacrado para você, seguidor do canal. R$ 2.070,00. É muito bom o preço. R$ 2.070,00? R$ 2.070,00. R$ 2,070,00. R$ 2.070,00. R$ 2.070,00. R$ 2.070,00. R$ 2.070,00 mesmo, gérg cosas. Muito barato, galera... Muito barato, muito barato mesmo. ... preço muito bom. Console novo, lacrado. Quem quer entrar na nova geração aí, ó, já pegar um console aí, já com Game Pass, mas vai jogar todos os jogos, Forza 5, Halo Infinite, muita coisa boa, tem muita coisa boa. Muito, 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 jogos, a gente nem lembra o nome, né? E agora com a parceria com a Activision, vai saber aí o que vai acontecer com o Scarlet Dante, Need for Speed e tudo mais, né? 2000, 070, foi só à vista, lembrando que no cartão faz até em 12, mas não sai o mesmo valor. Quem levar o Series S vai ganhar uma mochila, vai ganhar um chaveiro da loja, a nossa loja é Confiança, tem um certificado de garantia, um ano de garantia total, mais 30 meses de suporte técnico, que é a nossa mão de obra gratuita, totalizando 3 anos de garantia. Seminovo, por exemplo, quando aparece aí, quanto dá para fazer para a galera? Na faixa de 1850, 1800, 1900 no máximo, depende da condição do aparelho. Porém, aqui é Portal Games, eles vão bem-vindo, né? E outra, os semi-novos a gente só recebe um aparelho que nunca foi deslacrado, né? E bem boa qualidade, foi testado, tudo limpo, né? Como eu explico que é mais do que uma venda, eu dou o certificado para vocês com a mesma garantia do novo lacrado. Se porventura vier apresentar um problema, é aqui que você vai voltar nesse balcão falar com a gente, a nossa loja nunca teve histórico de reclamação de alguma garantia que não foi cumprida, reclamação do Procon, reclame aqui, xerife do consumidor, porque vender é fácil, falar até papagaio fala. Agora, se manter, nós estamos desde 2007 na Santa Efigênia. YouTube, nós estamos trabalhando aqui mais de 3 anos, né? Já está indo para 4 anos, já está indo para 4 anos de trabalho. A nossa loja era, no Shopping 190, a segunda loja da galeria. Tanto que com o trabalho do YouTube, a gente mudou para o fundo, até para preservar os nossos clientes. Até porque, quando ficava muito perto, a fila ia lá no meio da rua. Atrapalhava a entrada na galeria. Agora, como a gente está no final, vem muita gente, continuem vindo, vocês são muito bem-vindos. E a loja lota, e vocês são um sucesso. Série S 2070, mas agora vem a Paulada, é o Série X. Não, mas a Paulada não. Não, a Paulada no discote, eu vou dar aqui, vai ser, presta atendido. Paulada no discote. Muita gente está esperando ele, e na internet eu não tenho visto disponível. Esse é mais difícil de achar. O cliente começou a aparecer, mas o Exo está dificílimo. Mas não é por isso que a gente vai vender mais caro. Mas faz um precinho que nunca nasceu. Dá para fazer um precinho que a gente nunca fez? Vou fazer um precinho carinho no cliente. Pronto. Não é caro de carinho. Você vai sentir como se fosse. É maravilhoso. É o preço só para quem viu o vídeo, tá bom, galera? Não adianta vir aqui. Só sábado. Se não for inscrito, preço válido para sábado, tá bom? Pode ser para entrega, pode ser para retirada no balcão. É para todo mundo. Não é somente para o primeiro que chegar, porque vai vir muita gente. Porque eu vou fazer R$ 4,599. O quê? Eu vou fazer o Série X lacrado. Mas esse aí é o semi novo. Lacrado novo, nunca foi ligado, nunca foi ativado. Três anos de garantia, sendo um ano total R$ 4,599. Galera, é o melhor preço do Série X da Santa Efigênia, que já foi feito no Brasil. Já foi feito. Praticamente. Com isso, a gente fica tão feliz, por quê? Vou vender mais barato o One X também, o One S. Vou conseguir aceitar o seu console na troca. Pode mandar foto, eu avalio. Eu tenho bastante console semi novo para o pessoal que quer. Às vezes é uma criança, tem 8, tem 9, tem 10 anos, quer jogar Fortnite, quer conhecer um game, não vai comprar de cara um Série X. Série X, é. Compram o One S, compram o One X, fica com esse aparelho 3, 6 meses, 1 ano, depois dá ele como parte de pagamento e pega o novo. Então, tá fácil, galera. Tá, ó, esse preço, eu vou ter que dar 100 amanhã aqui, viu? Já vai ter mesmo. Ah, só o importante avisar, não vendemos para lojistas, tá bom? Bacana, isso mesmo. Tem vários pessoas aí de outras lojas que acompanham nossos vídeos. Obrigado, dá hora. Para a gente, é um prazer. Respeitamos aí o trabalho de todo mundo, mas o nosso foco aqui é o cliente final. Pessoa que vai comprar para usar, que vai ter um relacionamento com a loja. Então, R$ 4,599, nem preciso falar mais. Pode vir, pode vir, tem o melhor preço da Santa Fe. É lacrado. Ah, lembrando, o Semi Novo também que a gente tem disponível, eu vou fazer por R$ 4,250. Pronto. R$ 4,250 é Semi Novo, com a garantia da loja, deve ter umas 3 ou 4 peças. Aproveita que só que dê essa oportunidade. E aproveita o Semi Novo, porque o Semi Novo hoje em dia não é aquele console de 360 que faz 10 anos. De forma nenhuma. Faz 6 anos, foi lançado na nova geração há praticamente um ano. Em novembro, isso, ainda não chegou a um ano e meio, está perto de um ano e meio. A maioria que pega normalmente é de 3 meses de uso, 6 meses de uso. Isso, dificilmente alguém que comprou no lançamento, essas pessoas não compraram, nunca. Começa, tinha pouco para vender. E quem comprou é a pessoa, tipo assim, que não fazia questão se era R$ 8 mil, se era R$ 10 mil. Essa pessoa não está querendo vender, dificilmente. Aproveita que você pega um Semi Novo praticamente novo, né? Olha, e dá para comprar, por exemplo, um segundo controle, às vezes um jogo com a diferença. Vale muito a pena, se fosse no meio da rua, sem garantia, encontrar na estação de metrô, aí é perigoso. Agora, aqui é a loja, galera, aqui é a Portal Games, aqui vocês são bem-vindos, chega mais. Ó, separei também aqui para vocês. PS5 Digital. Vamos fazer um dos melhores preços, dos melhores preços de Play 5 da Santa Efigênia? Dá para fazer isso aí para ajudar? Não tenha dúvida, não tenha dúvida, vai ser o preço mais baixo do PlayStation 5 aqui na Portal Games. Nós estamos devendo um vídeo da semana passada para a galera. Já vai valer por dois. Então nós já temos que fazer esse preço por dois vídeos. Por dois. Já fazer o preço mesmo. E até agradecer a galera que, de repente, acompanha, que veio na semana passada, mesmo sem ter vindo o vídeo, foi um sucesso. A Portal Games e a Portal Cell agradece a vocês que acompanham, que vêm para a loja. Lotou sábado e amanhã vai ser a mesma pegada, do mesmo jeito. Sabe por quê, galera? PlayStation 5, edição digital. Digital. Novo lacrado. Tem que mostrar o celularzinho que é inscrito do canal. Tem que assistir o vídeo e inscrito do canal. Vai pagar apenas R$ 4.399. Por quê? R$ 4.399. PlayStation 5 digital. Digital, galera. Esquece, não tem mais o que falar. Falando esse preço. Aproveita. É o melhor preço do Brasil. A pronta entrega. Aproveita que tem muita loja que não está tendo mais o digital, viu, Lucas? Aqui ainda tem algumas peças. Ainda tem algumas e é isso. Porque aqui a Portal Games é conhecida por cumprir o que a gente passa aqui. Não adianta fazer um vídeo e divulgar. Amanhã vem aquela galera. Agora acabou. Não tem um limite. Acho que nós temos seis unidades do digital. Se acabar, realmente acabou. Mas não tem perigo de você chegar amanhã aqui, 10, 11 horas da manhã, a gente falar que está mais caro ou alguma coisa assim. Isso não vai acontecer. Aqui é Portal Games. Aqui a gente trabalha sério. Nosso trabalho é diferenciado. E o Play 5, Didião? O mídia física. Mídia física. Esse daí, vamos estourar a boca do balão. Sabe por quê? Eu vou fazer por R$4.849. O quê? R$4.849. Menos de R$5.000? Menos de R$5.000. Como eu já expliquei no começo do vídeo, se não faz sentido para você, faz sentido para muita gente. Muita gente. Está esperando esse preço para poder comprar. Pagamento, não faria sentido a gente comprar ou da internet, ou de alguém vender pelo menos O diferencial, que assim, como parte do pagamento, isso daqui não vai para R$6.000,00, né? Não, de jeito nenhum. O preço continua valendo na base de troca, o mesmo valor, R$4.849,00, pode vir buscar o seu, nós temos em estoque, você não vai passar raiva aqui, a única coisa que você vai chegar aqui, vai ter que esperar um minutinho, porque aqui faz fila, galera, o pessoal vem mesmo, porque aqui é uma loja de confiança. Mas tem uma aguinha para você tomar, tem um, você pode, o ruim do cara que às vezes está na fila, ele está sem água e preocupado com o carro que está lá na rua. Aí está vendo? Aí você já, a pessoa chega aqui, não sabe onde vai parar o carro, já para no nosso estacionamento na Avenida Ipiranga 1221, nosso não, né? Que nós temos parceria, aí seria bom, né? É, é. Colocar uma rede de loja, estacionamento, parou aqui, você está do lado da loja, chegou aqui na loja, se quiser usar um banheiro, tem aqui, toma uma aguinha, tem aqui, e nós temos expertise no atendimento, a gente é preparado para fazer um atendimento dinâmico, sábado é lotado, você não vai ficar aqui duas horas esperando de jeito nenhum, nós temos aqui a loja ao lado, só para receber os produtos. Tanto que uma loja aqui, galera, mostrar para a galera essa loja aqui do lado, essa loja aqui é para receber os produtos, para fazer a avaliação do console que chegou, para fazer o teste. Exatamente, às vezes a pessoa chega aqui com três consoles usados para trocar, para atrás um Play 3, um Xbox e um Play 4. Imagina o tempo que levaria até testar todos, até atender essa pessoa, então, para não haver demora, como alguns atendimentos são mais rápidos, outros a pessoa vem só com um console, é mais demorado, depende de como for, nós já passamos primeiro para a questão da triagem, onde faz a primeira leitura, avaliação do aparelho, para depois a pessoa já vir aqui fazer a compra e tudo mais, tudo muito bem organizado, por isso que a gente fala que a Portal Games é número um, procura outra loja que vai ter a mesma forma de trabalho, não tem, não tem, o nosso foco aqui não é só vender, é poder atender a pessoa e oferecer mais do que uma venda, entendeu galera? E é isso, melhor preço do que esse, não vai encontrar, vai ganhar os brindes que a loja manda, viu galera? Vai ganhar o chaveiro oficial da loja, vai ganhar as proteções para o analógico. Está tendo mochilinha ainda? Tem ainda, Daniel, mochila do Play 5, não coloca em rascada não, deve ter, vai ganhar a mochila, se não tiver eu dou o vale, pega na semana que vem porque tem poucas unidades, tá bom? Mas não é porque tirou um desconto a mais que vai tirar o seu brinde, vai levar a mochila. E para a gente encerrar aqui galera, eu separei essa belezinha, é um aparelho original Gears of War, até com um lacrezinho levantado aqui, dá dó de arrancar porque ele ia arrancar o restinho do papel, deixa assim, para manter a originalidade, número de série da caixa debático do console, é 4K nativo, é uma edição especial para você, colecionador. E hoje o preço está bem tranquilo galera, já vi muitas lojas vender esse console acima de 3 mil, acima de 4 mil, hoje para vocês, inscritos do canal, vou fazer um preço muito diferenciado, 2799, 2799, edição especial Gears of War, é um preço bom, temos o preto aí Dani, o Xbox normal preto, mostra mais uma caixa para mostrar para a galera rapidão, ó, essa edição do Days of Play, semi novo, zerado, é a única peça, você que está vendo o vídeo do canal, aproveita que eu vou fazer uma loucura aqui, tá, 2,399, esse é o One X, que a galera está procurando com força, por causa do preço dele, tá, muito bacana, é 4K nativo, e eu vou fazer para vocês por 1,899, galera, não existe mais barato, esquece, com a garantia da loja, preço top, produto top, pode vir buscar que tem bastante, 2,399, 2,399, a edição do Days of Play, é só peça única, tá galera, lembrando que os Playstation 4, semi novo e Xbox, graças a Deus, houve uma redução aí no preço, até você que está em negociação com a loja, passando de repente algum usado, e viu as promoções, vale para você também, e a sua avaliação, se foi feita hoje, foi feita na sexta, ainda está valendo, mas se for uma avaliação mais antiga, provavelmente vai valer um pouquinho menos, como os preços baixam, a gente sabe que baixou o Play 5, abaixa o Play 4, abaixa o Xbox, abaixa tudo, tanto que o de 1TB, galera, Xbox S de 1TB, eu estou fazendo para vocês por 1,499, ou seja, baixou, o preço está top, não tem como reclamar esses preços, hein gente, Play 4 Pro, é o Pro galera, muita gente aí procurando ainda o Play 4 Pro, para ficar com ele 1, 2 anos, até sair mais jogos para o Play 5, eu tenho esperança que daqui 4, 5 meses, a gente venda o Play 5 e o Xbox abaixo de 4 mil, é uma expectativa, eu tenho essa expectativa, eu acredito nisso, estou vendo a queda de preços aqui, estou falando para vocês, só que vocês acompanharam os últimos vídeos, como houve uma boa queda, uma semana que a gente não fez vídeo, aí olha o preço que ficou, então galera, aproveita que o Pro, Play 4 Pro, versão 70 e versão 71, vai sair para vocês por 2,499, ótimo galera, 2,499, praticamente era o preço do Play 4 Slim outro dia, exatamente, o Play Slim estava saindo 2,400, 2,350 e comprou um aparelho semi novo, ganha um jogo do Playstation 4, comprou um Xbox semi novo, seja ele o Xbox, ganha um jogo do Xbox, ou seja, é condição que não tem em outros lugares, só lembrando que os joguinhos de Switch, lembra que a média era 380, todos vocês seguidores do canal, vai ter uma super surpresa, uma super oferta nos jogos de Switch, vão sair por 325, ótimo preço hein galera, 325 a média do valor dos jogos do Switch, Mario, Zelda, Pokémon, preço bom demais, lembrando que nós temos fone, o Recon 50 por 280 reais, temos a edição do Play 1, temos o Game Box, temos o Play 3 ainda, última unidade azul hein, edição especial novo, custa 1,999, novo galera, semi novo é na faixa de 750, 800, esse é novo, nunca foi aberto a caixa, o número de série bate, produto novo zerado, temos a edição do Dragon Quest, temos, olha, kit de bateria, tem o volante novo, G923 galera, 2.450 reais, nacional, olha, na Consume novo, tem o câmbio da Logitech, tem bastante jogos, qualquer coisa, manda sua dúvida, qualquer coisa, entra em contato com a gente, Instagram vai estar aí também, sempre tem promoção no Instagram, cada vez mais estamos postando conteúdo no Instagram, legal galera, para não ficar aquele vídeo gigante, já passamos aí o tempo programado, mas é um prazer falar com vocês, é muito gostoso essa sintonia, receber as mensagens das pessoas que vêm aqui, que curtem muito o nosso trabalho para a gente, e um salve para a galera, e um salve para encerrar, salve do vídeo do Rodrigo de Embuguaçu, Rodrigo, obrigado, mas o salve especial vai para o seu filho Lucas e a sua esposa, Marisa, né, agora eu não sei quem que fez o aniversário, Marisa, de mulher para mulher, e o Kaique, mandar um salve especial, Kaique do Jardim Brasil, da Zona 9, São Paulo, salve Kaique, da hora meu parceiro, o Vanderlei de Maringá do Paraná, olha o Paraná comprando para a gente, Fabrício Figueiredo de Magé, Rio de Janeiro, o Brasil está ficando pequeno para a gente, hein galera, e o Carlos comprou o Xbox Series X, lá de cara fica o Iba Carlos, uma hora, sua habilidade, o Dani, você me mandou alguma coisa de salve não, né, mas para mim você não mandou, e José, João Roberto, se tiver faltando algum salve, vem cobrar o Daniel aí, esse cara aí, ó, José Roberto, que trouxe presente para a gente, ó, só porque trouxe presente, ele acabou de sair, trouxe para a gente ou para vocês, que eu não recebi nada, você também, claro, agora estou sabendo, o Carlos, né, o Carlos ele pediu na semana passada, mas acabou não, ele comprou um Series X, muito obrigado a todos vocês que acompanham, espero vocês aqui na loja, chama no Zap, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, seja membro, e aqui você é bem-vindo galera, valeu galera! Valeu galera!